A avaliação psicológica consiste no cerne do trabalho do psicólogo. Como o psicólogo lida com o subjetivo intangível, ele necessita, durante todo o tempo, colher dados do comportamento do indivíduo para estar fazendo uma avaliação psicológica e poder propor intervenções baseadas em referenciais teóricos próprios da profissão e que ele precisa ter domínio. A avaliação psicológica está presente em todo esse trabalho do psicólogo, seja no DETRAN, quando ele faz exame de motorista, seja realmente na indústria, quando ele faz seleção, avaliação, identificação do potencial, seja na clínica, seja na condição escolar, quando ele precisa fazer orientação vocacional e tantos outros esportes e tantos outros locais onde realmente o psicólogo precisa estar atuando e intervindo. E para poder existir uma condição de uma segurança, uma constância maior do seu trabalho, ele necessita colher dados e informações através do comportamento do indivíduo, da psique humana para poder propor as intervenções.